O Rádio Sof já está de volta na sua TV. Bom, e agora a gente tem um recado para Fernanda Silva, que é lá de Pernambuco, o Anderson está perdido aqui. Ah, está aqui, está aqui. Está aqui, Negrito? Ela disse o seguinte, bom dia, quero dar os parabéns a toda a equipe deste programa pela qualidade, sou de Recife e vejo o seu programa aqui pela Nova TV Nordeste. Um grande abraço a todos. Então, valeu aí pelo reconhecimento. É o Fernando, não é a Fernanda. Eu falei Fernanda, é Fernando Silva. É isso, né? Valeu, então, obrigado, Fernando, pela participação. E você de casa, faça que nem o Fernando. Participe do programa. Um abraço a todo o pessoal de Recife, ok? E agora, tem game da semana. Fala aí, Cardozinho. Então, agora a gente vai apresentar aí o Angry Birds Star Wars. Esse é bacana. Confira aí. Angry Birds Star Wars é o novo game da popular franquia da Rovio, baseada no universo icônico de Star Wars. A nova versão do jogo transforma os populares pássaros zangados em personagens da saga e traz novas habilidades às aves para que possam derrotar os porcos, que agora estão do lado negro da força. Prepare-se para vivenciar grandes aventuras no universo. Em Angry Birds Star Wars, Head se torna Luke Skywalker. Yellow vira Han Solo. Big Brother aparece como Chewbacca. E King Pig é Darth Vader. Ao todo, são mais de 30 personagens diferentes de Star Wars para fã nenhum colocar defeito. O primeiro desafio dos jogadores será em Tatooine, o planeta em que Obi-Wan Kenobi se esconde com o bebê Luke na história da saga. Em seguida, os jogadores terão de enfrentar Darth Vader na Estrela da Morte. Há também um planeta exclusivo para os gamers aprenderem a se tornar um Jedi, em que poderão jogar com os famosos sabres de luz. A aventura é contada em 80 níveis diferentes que seguem o mesmo estilo dos antigos jogos Angry Birds. Os passarinhos foram divididos da seguinte forma. O pássaro vermelho é Luke Skywalker e possui um sabre de luz, que, ao ser ativado, destrói tudo o que estiver em sua volta. O pássaro rosa é a princesa Leia e lança um feixe de energia para atrair objetos. O pássaro azul é o Edg Antilles e continua com o mesmo poder, padrão de se multiplicar em três. O pássaro amarelo é Han Solo e possui uma arma, que dispara três tiros de laser na direção desejada. O pássaro preto é Obi-Wan Kenobi e possui o poder de levitar e empurrar objetos próximos. O pássaro vermelho grande é Tio Baca e também manteve os poderes padrões de empurrar e esmagar. O pássaro branco é o Android C3PO e pode se fragmentar em vários pedaços. R2D2 é um extra capaz de soltar raios de alta tensão devastadores. E ainda um pássaro Yoda existente. Mas jogável não é. Apenas observar você ele irá. Além de todas essas novidades, o Angry Birds Star Wars ainda tem outro dificultador. Em algumas fases, os pássaros são afetados pela gravidade, obrigando você a quebrar a cabeça para adaptar sua estratégia e derrotar os malvados porcos do império. A jogabilidade presente no título é uma fusão da versão clássica de Angry Birds com o Angry Birds Space, em que é preciso alguma dose de física para acertar os porcos. Mas o que rouba cena no game são as novas habilidades dos personagens. Lembrando que, a exemplo dos seus antecessores, é possível jogar Angry Birds Star Wars nos sistemas Android, iOS e até mesmo no computador. Valeu mesmo, Anderson. E agora é hora de falar de tecnologia para sua contabilidade. Você sabia que a ECI Sistemas Contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, a ECI tem sistemas em Windows desde 1998. É isso mesmo, professor Ciro. É isso aí. Desde 1998. E com as tecnologias web que estão no mercado desde 2005, é possível integrar online as informações fiscais e DRH do cliente com a empresa de contabilidade, viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações, como espécie fiscal e contribuições. Não espere por cópias. Faça da sua empresa contábil um diferencial. Saia na frente com os sistemas contábeis da ECI. E muitas novidades, né, professor Ciro? Nessa parte web aí, o que tem mesmo agora? Nós temos lá aqueles controles dos impostos, né? Tem as distorções de impostos, tem o atendimento web. O sistema controla para ver as entregas, se está atrasado o serviço, né? Os clientes, o atendimento, toda a parte de protocolo automatizada. Tudo integrado. Tudo integrado. E a segunda via dos impostos. Então, o cliente, a empresa de contabilidade, o cliente dela, ele vai lá, só informa a data de pagamento e o sistema já recalcula automaticamente a segunda via do imposto que é atraso. Sem necessidade de ficar ligando para o escritório. Exatamente. Mas muito menos risco, né? Porque é menos motoboy, né? Exatamente. É mais serviço web, se é aquele risco do documento chegar atrasado, acidentes, enfim. E também ecologicamente correto. Sustentável, porque não tem impressão, já tem tinta, tinta, pressora, tempo. Tempo é dinheiro. Fala, Cardozinho, como é que o pessoal faz para conhecer a SCI? Para mais informações, podem acessar o site www.sc10.com.br ou ligar para o 0800 47 0808. Obrigado, Anderson. E vamos para o intervalo, mas o Rádio Software já volta e não sai daí, hein? Nós estamos esperando você. Valeu!